Olha, nós estamos no auditório da Câmara Municipal de Santa Inês e nesse momento se encerra mais uma sessão ordinária onde os vereadores apresentaram vários requerimentos. Nós registramos os vereadores faltosos nessa sessão, que foram Antônio Silva, Orlando Mendes, Breno Raposo, a vereadora Paizinha e a vereadora Otacília Rios. Todos justificaram as suas ausências. Em discussão aqui, alguns vereadores pediram a questão do recapiamento asfáltico, tanto para a zona rural como para a zona urbana e algumas ruas. Também outras discussões que tomaram conta dessa sessão foi quanto à solicitação do Sargento Oliveira, pedindo que a secretária de Educação, Maria do Carmo Gama, viesse até a plenária dessa casa para prestar contas sobre algumas verbas. O vereador também pediu, solicitou através de ofício, a presença da secretária de Saúde do município Michelândia dos Santos para prestar contas quanto às verbas que o município recebeu para o combate da Covid-19, do coronavírus. Esses foram os pedidos do vereador Sargento Oliveira. Entre outros assuntos discutidos, também a indicação de alguns vereadores quanto a receber o título de cidadão santeneisense. Essa solenidade, que deve acontecer aí no mês de outubro, foi antecipada, ela sempre aconteceu no mês de dezembro. E por conta das eleições e um pedido do vereador Danilo, essa solenidade foi antecipada para o mês de outubro. Falando ainda em Sargento Oliveira, o Sargento Oliveira usou a tribuna para criticar a gestão pública. Segundo ele, ele fez críticas, duras críticas à prefeita Veney Brinjel, contestando a forma com que foi feito o asfaltamento, o trecho do povoado Barradiço e o povoado São José do Aterrado, uma obra concluída recentemente. São cerca de 10 quilômetros de asfalto e também ele criticou, o vereador Sargento Oliveira criticou a prefeita Veney Brinjel quanto a obra do cemitério da Cotia Pelada. Segundo ele, ele usou as palavras aqui, existe indícios de irregularidades. Já o vereador Madeira de Melo, que faz parte da bancada da situação, ele defendeu a prefeita. Inclusive também, outra crítica feita pelo Sargento Oliveira foi quanto ao pagamento do fornecimento de alguns produtores rurais de frutas e hortaliças para merenda escolar, que segundo o Sargento Oliveira, esses pagamentos estariam atrasados. Então, Madeira de Melo usou a tribuna para defender, inclusive o presidente da casa, Luiz Carlos Siqueira, se comprometeu em mandar um ofício para a prefeitura, para a administração pública, pedindo explicações sobre esse atraso nos pagamentos. E, finalizando, os vereadores convocaram, convidaram as pessoas, os presentes aqui da casa, a participarem das convenções, convenções que devem acontecer durante a próxima semana, durante essa semana que vem, várias convenções que irão definir os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores do município de Santa Inês. Só explicando mais uma vez, nós estamos na Câmara Municipal, continuamos acompanhando todas as sessões e trazendo todos os assuntos discutidos aqui para você de casa, mas não podemos, até por conta da determinação da Justiça Eleitoral, entrevistar pré-candidatos a vereador. Então, tudo o que estiver acontecendo aqui, nós estaremos trazendo, mostrando para você tudo o que estiver acontecendo durante as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Santa Inês.